Fala, galera! Estou trazendo pra vocês hoje a classificação do Brasileirão 2021 Série B, 17ª rodada. Espero que gostem desse vídeo. Deixe seu like e, se você puder, se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então, vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Náutico com 30 pontos e um jogo a menos. Em segundo lugar, Coritiba com 30 pontos e um jogo a menos. Em terceiro lugar, Guarani com 29 pontos. Em quarto lugar, Vasco da Gama com 28 pontos. Em quinto lugar, CRB com 28 pontos e um jogo a menos. Em sexto lugar, Goiás com 28 pontos. Em sétimo lugar, Havaí com 27 pontos. Em oitavo lugar, Sampaio Correia com 26 pontos e um jogo a menos. Em nono lugar, Botafogo com 25 pontos e um jogo a menos. Em décimo lugar, Brusque com 24 pontos e um jogo a menos. Em décimo primeiro, Operário com 24 pontos e um jogo a menos. Em décimo segundo, CSA com 22 pontos. Em décimo terceiro, Remo com 20 pontos. Em décimo quarto, Vila Nova com 18 pontos. Em décimo quinto, Cruzeiro com 16 pontos e um jogo a menos. Em décimo sétimo, Vitória com 13 pontos e um jogo a menos. Em décimo oitavo, Ponte Preta com 13 pontos e um jogo a menos. Em décimo nono, Londrina com 13 pontos e um jogo a menos. Em vigésimo lugar, Brasil de Pelotas com 12 pontos e um jogo a menos. Obrigada e até o próximo vídeo.